E três homens não identificados foram flagrados pescando sobre as pedras na cachoeira do Urubu, que fica entre os municípios de Batalha e Esperantina, no norte do estado. As imagens viralizaram nas redes sociais e mostram a força da correnteza que passava pelo local, ali bem ao lado destes homens. Olha, que perigo! A galera não tem mesmo muito amor à vida não, tá? A gente está vendo nas imagens quedas d'águas que estão fortes por conta do período de chuva comum nessa época do ano e o volume de chuva que tem atingido principalmente a região norte do estado. E segundo a Defesa Civil, a gente lembra, os municípios da região norte e centro-norte estão sob alerta de perigo de temporal. A galera amei, né? Eu estava vendo as imagens da correnteza muito atrevida. E mais atrevida do que a correnteza são esses pescadores. É, meu amigo, a galera tem coragem. Essa coragem eu não tenho, não.